Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos e volta aqui em Dawn Reborn aqui no canal do Aki, mas que eu apresentei vocês comigo, e galera, está na hora de continuar, vamos lá fazer o nosso comércio aqui, vamos comercializar, tem muita coisa para vender, vocês sabem disso, dessa vez eu vou vender a maior parte de peixes aqui, deixa eu vender alguma coisa assim, tá, 240 é o máximo que eu posso vender, ok, vamos lá, vendi você, perfeito, vamos de cá, aqui eu posso vender 180, mesmo esquema, vamos vender bastante comida aqui no geral, porque é o que eu mais tenho, certo, ok, além disso tem set offer trade aqui, tá vendo, de tempos em tempos aparentemente eu posso alterar essas coisas aqui, por enquanto eu não acho que tenha nada mais que nós queiramos trocar, tá, tem bastante letter, eu tenho algumas outras coisas agora que nós estamos produzindo, por exemplo, bricks, né, bricks é interessante, antes de se manter, mas por enquanto, isso aqui está de boa, isso aqui, acho que não vai mudar nada, aqui está tranquilo, job priority, está tudo automático, aparentemente não tem nenhum laborer, tem set builders, cara, está faltando pessoas, será, né, porque a impressão que eu tenho é que está faltando pessoas, por exemplo, eu não estou conseguindo madeira, porque falta pessoas para cortar isso aqui, né, talvez eu tenha meio que construído coisas demais, esse cara aqui está falando que não tem input suficiente, eu posso fazer alguns upgrades aqui, que é isso, isso aqui é o pottery, não, o pottery, bom, vamos fazer uns upgrades, não tem por que não fazer, e aqui eu preciso de 34 bricks para conseguir fazer isso aqui e basicamente, provavelmente, aqui está faltando carvão, galera, carvão não é uma coisa que eu tenho muita coisa aqui, não, tá, não é uma coisa que eu tenho muita coisa, faz sentido isso que eu falei, mas não é uma coisa que eu tenho muito aqui, aqui eu já habilitei carvão, então está tranquilo, ok, vamos clicar nas cartinhas, vamos ver o que veio para a gente, eu deveria ter clicado aqui, né, deixa eu clicar nessa, vamos clicar nessa, tem um library, ah, uma coisa que eu descobri sobre o library, eu quero mostrar para vocês daqui a pouco, cabbage seed, eventualmente nós vamos querer, né, baiowood vai ser interessante, hunting lodge não, e cabbage seed, pode ser, pronto, então, sim, quero comprar madeira, obrigado, é nóis, valeu, que é bestia também, ok, ah, então aqui eu tenho wheat, ah, eu posso dizer se é, ah, descobri uma coisa nova, né, dá para eu pausar um negócio, olha só, pronto, aí esses caras vão ser alocados para outro trabalho, exemplo,ás, olha eu, interessantíssimo, uau, espera, a medicina, galera, tá vendo, eu estou no ervas, isso aqui pode ser bem ruim, tá, e eu acho que eu não tenho lugar de construir ainda, até onde eu me lembro, nós não fizemos um lugar de fazer ervas medicinais, então quase certeza disso, então quase certeza disso, deixa eu olhar uma coisa aqui embaixo, aqui no forrester, Força é só pra duas pessoas Uau, deixa eu colocar isso aqui como Estrelinha Famoso alta prioridade pra aquilo ali, por favor Preciso muito de madeira Isso aqui é carvão, né Carvão não quero alta prioridade não Tá de boa Ah, galera, olha só, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Outra library aqui, ó Não faria diferença, tá vendo Tá vendo que tá mais zero lá Então, se eu fizer mais uma library Aqui, simplesmente não faz diferença alguma Então, eu pretendo fazer outra zona Pra casas, tá E uma zona pra casa que ficaria excelente É essa aqui, ó Eu tenho bastante espaço nessa região, tá vendo, galera Tipo, muito espaço mesmo Ah... Eu acho que eu vou fazer... Provavelmente eu quero comprar mais um desses lugares Por comida mesmo Acho que tá tranquilo Tenho bastante comida Na verdade eu vou comprar os dois lugares Não tem porquê não, pronto E aqui eu vou fazer mais libraries Mais uma library Eventualmente vai funcionar Pra construir minhas casas ao redor, tá Bom, ok Simplesmente aqui vai ser outro povoado De repente a gente pode trabalhar nessa região Enfim, tem coisas ali pra fazer Inclusive tem até o próprio call aqui Pra gente fazer, tá Mas deixa lá Eu só quero já tirar minha carta daqui Ah... Eu posso fazer meu taylor também Ah... Bibriory Eu acho que eu tinha feito em algum lugar Ops Vou trocar tecnologia Salmium Seria interessante Blacksmith Seria interessante Ideation Shiproll Ah... Vamos com o blacksmith Acho que o blacksmith faz mais sentido Ah... Eu quero comprar um iron mine Quero Iron mine eu vou querer Iron smelter também Oh caramba, eu não tenho grana Ok Ah... Só que meu iron Não... Ah, o iron tá aqui perto Na real Ah, tá aqui ó Iron mine na verdade tá pertinho Tá bem aqui ó Tá bem tranquilo Perfeito Ah... Com certeza aqui também Eu vou precisar Daquele velho Storage do lado Vamos colocar aqui Colocar ele assim Tá ótimo E além disso Eu quero fazer Estradas Certo Eu vou ligar Até aqui Assim E pro estoque Pra cá Perfeito Ok Maravilhos É isso Let's go Ah... Provavelmente vai precisar De uma casa ali perto também Ou será que essas casas aqui São suficientemente perto Ó... Aqui não reclamou Acho que aqui também não vai reclamar Legal Então iron tá ali Ah... Faltou grana aquela hora né Pena 95% 95% Da galera tá feliz Eu adoraria fazer comércio Nesse momento Tipo Seria muito lindo Eu preciso de remédios Urgentemente Ah... Contudo Eu acho que não é uma coisa Que eu possa produzir ainda né Let's go in post Medicinal orb Na verdade É uma coisa Que eu posso produzir Na verdade É uma coisa Que eu posso produzir Tem um windmill sendo construído Cara Isso aqui tudo Tá pra ser construído Deixa eu aumentar A velocidade do jogo né Esses caras Derrubarem a árvore Mais rápido Coisas desse tipo Ó a quantidade de bicho Aqui também A quantidade de comida Aqui galera Olha só Muita comida Muita coisa pra ser construída E na grande maioria Eu preciso de madeira Né Charcoal Burner Burner Bakery Bakery Seria interessante Hum... Mais uma mina Talvez mais uma mina Seja interessante Eu quero Agora O resto O resto Eu acho que tá ok Bakery talvez Eu não tenho certeza Se eu tenho Bakery ou não Deixa eu olhar Windmill Mushroom Farm Bakery Tá aqui embaixo Então na verdade Eu tenho Poderia colocar Outro aqui do lado Ou eu poderia Não fazer um Não vamos fazer um Quer vender isso aqui Por 100 a 1? Quero Por favor Operative Fishing Por enquanto Eu não tô usando Uau Eu realmente Preciso de medicina Ó a galera Tá doente Tá vendo Tá doente Perder população Seria bem ruim Mas a quantidade De gente também Galera Que tá rolando Felizmente Deixa eu colocar Deixa eu fazer uma coisa Aqui Complete a missão Perfeito Tem uma aqui Que é erva medicinal Não tem Tem Ok Isso aqui Eu gostaria De dar prioridade Acho que eu não consigo Tá aqui Estrelinha Prioridade máxima Pra erva medicinal Ok Por favor Cortem madeira E aqui Deixa eu fazer outra coisa Aqui também Eles estão Forçando a ter Vários builders Aqui né Então eu vou forçar Tá Eu vou forçar Coisas diferentes Aqui Pronto Tá Por que Dessa forma Eu não consigo Derrubar madeira Eu vou ter madeira E as coisas Vão voltar a funcionar Tá galera Grande parte Daquilo ali Não tá funcionando Porque eu Basicamente Eu não tenho madeira Se eu não tenho madeira Eu não consigo fazer nada Tá Então Sinceramente Nem entendo Por que que isso Tá acontecendo Furniture workshop Pottery Ou Trainport Trainport Me parece interessante Pra gente fazer mais Comércio ainda E Burst control Tá de boa É isso que eu quero Perfeito Trainport Só Eu quero Ter um master Pottery Aqui né Esses negócios Aqui já Fazem O que é Ah Não tá um hall Tá um hall Tá lotado Eu não Não pretendo tirar Nada daqui não Por enquanto Tá rolando Todo lotado Eu não pretendo tirar Nada ali não Eu vou tirar Vou tirar isso aqui Quer vender por duzentão Quero Agora o trainport Eu quero outro Acho que faz muito sentido Ter mais um Assim que a gente conseguir Né Então Contrado também Né O AK Pelo amor de Deus Que pena Por muito pouco Não cabe aqui Ele caberia aqui Seria um bom lugar Pra se ter um trainport Ah Aqui cabe Se aqui cabe Aqui Iris Combo nível 1 Não sei porquê Eu gosto de estar longe Mas ok Ok Trade Perfeito Ah Eu quero comprar Armas Medicinais Cadê 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 Medicina Tá Eu preciso comprar Algumas aqui Comprar mais cem Eu vou gastar mil nisso Não Não tenho isso tudo Ah Eu vou ter se eu conseguir Vender alguma coisa Tem alguma coisa Cara Que a gente possa vender Steel tools Ah Pottery é bem caro Pottery é bem caro Bricks também é bem caro Vamos no Pottery primeiro Vender Pottery Vou vender isso aqui Vou vender 100 potteries E o restante de novo Orange e etc Porque eu tenho muito Então Trade Vou pagar 1520 Ok E posso fazer Trade aqui Aqui eu vou vender Basicamente Orange E fish De novo Perfeito Trade Perfeito Cara Comércio Faz muita diferença De verdade Então agora Eu tenho medicina De novo Deveria ter What? Why? What? Why? Deveria ter Talvez eu tenha feito Alguma bobagem Talvez Deveria ter? Deveria Não tá ali? Não tá Medicinal herb Perfeito É isso mesmo Que eu quero Só vai Uma coisa Importante Aqui nos Bricks Eu quero Evoluir isso aqui Antes que eu me esqueça Cara What the fuck Ah Ainda chega daqui a pouco Não chega instantâneo Ok Gotcha Perfeito Tem problema Não Eu deveria ter Ficado de olho Nisso Agora a gente Vai produzir Isso aqui Também A gente Vai produzir Isso aqui Também Aqui tem Wheat Wheat Aqui é Wheat Também Acho que eu não Preciso de tanto Wheat Assim Eu acho Tá Então Esse lugar Aqui eu vou Produzir Cannabis Talvez Por enquanto Aqui cabe Aqui cabe Mais uma Fazenda Wheat Na verdade Aqui eu vou Produzir Cannabis Aqui eu vou Produzir Cabbage Wheat Wheat Cabbage Medicinal Cannabis E 10 10 10 Vou fazer O manager Desses lugares Nesse lugar Aqui eu quero Guardar Pode ser Bread Que vai estar Aqui do lado Vamos ver Se eu tenho Cabbage O que mais Galera Cadê o restante Aqui Candles Não Cadê Cannabis E o restante Das coisas Será que Tá por aqui Meu Deus Estou Cego Vocês devem Estar rindo De mim Galera Vocês já Acharam O negócio Eu passei O olho E não vi Cannabis Perfeito Cadê Wheat Wheat Perfeito E Aqui já foi Tudo Perfeito É isso Que eu quero Guardar Aqui O stockpile Reservado Basicamente Para isso E esse Aqui Deveria ter Mais ou menos A mesma Coisa Cabbage Eu deveria Fazer um Stockpile Para cada Coisa Na verdade Bricks Tá O que? Pera Aqui eu guardo Bricks Lottery E Break Perfeito E clay Tá bom Aqui eu não estou guardando nada Ok Beleza Aqui basicamente Eu quero ganhar Guardar bread E quero guardar Wheat Ok Perfeito Legal Vamos clicar aqui Ver que carta que apareceu Selffold Selffold é interessante Selffold é interessante Cara Agora eu vou tirar Vou tirar Vou tirar isso Mais um trade imposto Beleza Vou querer Ao meu ver Trade imposto Faz muita diferença Eu não quero comprar nada Por enquanto Porque eu não tenho espaço Basicamente Mas agora Eu quero Habilitar Isso aqui É salmio Salmio Parece interessante Galera Meu povo aqui Tá morrendo Tá Meu povo tá morrendo Repara Tá diminuindo a quantidade Tá todo mundo doente Aparentemente Ficar Sem erva Medicinal É uma coisa Muito ruim Tá galera Tipo Muito ruim mesmo Uau Vendi toda a minha comida Uau Vocês viram isso Oh god As pessoas estão morrendo E fora que Eu tenho a impressão Que eles andam mais devagar Quando eles estão doentes Tá vendo Quase certeza Que eles andam mais devagar O que é isso aqui Tem umas arminhas Diferentes aqui Tem ninguém trabalhando aqui Por que isso aqui Não tá funcionando Deprestação Como é que funciona Não tem produtividade Nenhuma Sinceramente Não entendi Isso aqui Chama Daisy Flower Ok Blacksmith Taverna Cara Eu não sei por que Eu cliquei aqui Eu não quero nada Por enquanto Muito obrigado Muito obrigado Posso comercializar De novo De novo Eu vou comprar Medicina Tá Fica a dica aí Galera Se vocês forem jogar Lotem Seus estoques De medicina Você vai precisar Tá E eu vou vender Aqui Pottery De novo Eu acho Beleza Beleza Aqui eu poderia Colocar Tweet Company Act Não Não dá Provavelmente Eu vou usar Tweet Company Act 10% a menos Nessas taxas Eu acho que faz Sentido Pra mim Na verdade Faz bastante Sentido Ok Finalmente Chegou As ervas Medicinais Aqui Olha só Uau Tá todo mundo Doente Galera Eu perdi Muita gente Com essa brincadeira Tipo Muita gente Mesmo Tá E tem gente Morrendo até agora E tem gente Morrendo até agora Tudo por causa Da medicina Então não Fiquem sem E agora A gente tá Plantando também A gente tá Conseguindo plantar Aqui Isso é bom Aqui eu tenho Wheat Legal Que isso Grass Seria interessante Construir essas coisas Aqui também Tá faltando madeira Não Agora eu tenho madeira Perfeito Um dos grandes Problemas Era isso aqui Mesmo Aqui no Na verdade Aqui Não Cadê What Aqui Set job Uma vez que eu fiz isso aqui Que ficou equilibrado As coisas agora Estão acontecendo Da maneira correta Tá tranquilo Não Desmiss Talvez eu possa Colocar algumas coisas Pra Pra vender A mais Por enquanto Tá tranquilo Charcoal burner Talvez Isso aqui Eu deveria Pausar Também Eu não preciso Charcoal burner De verdade Tá Aqui eu poderia Fazer Upgrades Casa Nível 3 Eventualmente A gente pode Fazer Upgrades Aqui nós Estamos pegando Carvão Isso é bom Tá Várias pessoas Trabalham Ali Casa Tá longe Ok Tem problema Coisas aqui Não necessariamente Eu quero agora Ervas medicinais Tá ótimo Posso fazer Comércio Beleza Cara Fazer comércio É o que há Dentro desse jogo De verdade Porque você Limpa seus Stocks Você pode Continuar Suas produções Bem que vale Muito A pena Eu quero Muito começar A fazer Steel tools Mas pra isso Eu imagino Que eu preciso Do blacksmith Então tá um pouquinho Longe Tem que ficar De olho nisso Tem alguns Mushrooms Ali Pottery Pra vender Novamente Tem o mel Bricks Eu tenho muito pouco Eu preciso melhorar Minha produção De bricks Candles Eu deveria Estar começando A produzir Eu deveria Ter alguma coisa Vamos vender Orange Por que não E aqui a mesma coisa Vamos vender Orange E peixe Tá Eu vou habilitar De novo Meus pesqueiros Ali E aqui 5% More Hidden Isso é interessante Mas eu quero um cara desse Eu quero um outro Fazedor de bricks Eu tenho a impressão Que tá faltando Matéria-prima Basicamente Porque senão Isso aqui Estaria produzindo Mais E aparentemente Não tem pessoas Aqui também Trabalhando Isso também Explica um pouco Não tem pessoas Trabalhando aqui Então Faz algum sentido O que você precisa Você precisa de Wheat Wheat Tá aqui Essa fazenda Tem outra fazenda De wheat Aqui não tem nada Por enquanto Aqui tem ervas Medicinais Nós vamos começar A produzir agora Isso é maravilhoso Aqui tem cabbage Eu nem sei se os caras Conseguem ir lá Espero que consigam Caravana Chegou Perfeito Vamos pausar aqui Vamos fazer comércio E eu quero Medicina Eu tenho de sobra Tenho bastante carvão Isso é bom Acho que eu não quero Vender nada agora Pois eu venda Mais potter Simplesmente Porque tá me dando Muito dinheiro Potter Isso que é interessante Vou querer isso aqui Mas pra isso Eu vou me livrar Talvez da coal mines Por enquanto Eu não preciso Ok E Windmill Windmill Talvez windmill Quando a gente pega Outro windmill Eu quero Isso aqui E Por enquanto Só É Só você Perfeito Merchant É Imigrantes Mais imigrantes Na nossa colônia Beleza Esse storage Que tá Não Os storage Não estão tão lotados Não né galera Eu acho que tá Sossegado Na real Acho que tá Bem sossegado Na real Aqui eu estou produzindo É meu candle maker Deixa eu especializar Essas coisas Falta muito tijolo Galera Tijolo Aparentemente É uma das coisas Que você tem que dar Alta prioridade Tá Tem que dar Alta prioridade Não tem muito o que fazer Aqui tem gente Trabalhando Perfeito Aqui tem gente Trabalhando Tá falando que Falta input Que é a farinha Que vem Desse lugar aqui Né Esse lugar aqui Finalmente tem wheat Esses wheat Estão sendo colocados No lugar certo Não Por que você tá levando Lá pro outro lado What the fuck Tem espaço pra wheat Aqui não tem Pera 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 Dívida de produtividade Isso é bom Less input Sempre é muito bom Upkeep Eu quero less input Eu acho Tá Less input Na minha cabeça Faz muito sentido Porque diminui É melhor que a produtividade Basicamente Tá É como se você Tivesse diminuindo A necessidade de produção De alguma coisa Em 40% Né Produtividade Você só tá aumentando Em 20% Então Assim Na minha cabeça Faz muito sentido Pelo menos Passamos de era Isso é bom Eu quero um atlete Compa Definitivamente eu quero Silkhold Maravilhoso Medicine Maker Uau Eu quero isso aqui também Vamos com o Medicine Maker Vamos com o Medicine Maker Medicine Maker Primeiro Ok Ah Ih galera Esse book Aqui Talvez fosse interessante Exatamente Pottery O que que está faltando aqui Input Eu não tenho barro suficiente Sério Hum É porque barro Tá sendo usado Tanto Nos potteries Quanto aqui Né Tanto nos potteries Quanto aqui Então Isso faz algum sentido Eu vou Eu poderia Desativar um desses caras Não seria Uma ideia não Por enquanto Eu não vou fazer isso não Eu deveria estar Produzindo cannabis Aqui By the way Ah Sabe o que eu vou fazer Ah Obrigado Senhor Ah Como Tá faltando muito Ah E tem Faltando tijolo No geral Tá Eu vou simplesmente Colocar esse Esse book De tijolo Aqui Tá Talvez eu queira Uma outra clay pit Pra continuar pegando Barro em algum lugar Que é isso Coloca a editor de build Na sua escolha Isso é interessante Ah Charcoal Forgetter Carry No itaver No itaver Só isso mesmo Eu quero Habilitar Keeper Bankery Pig range Hum Entendi 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 Eu quero um forrester Mais um Por favor Eu queria fazer um tempo Vou colocar ele Exatamente aqui Eu vou colocar ele virado Pra cá Eu vou colocar ele assim mesmo Perfeito Isso aqui eu quero Alta prioridade Tá Vou trabalhar nisso aqui Por favor Deem prioridade Pra mais um forrester Eu não quero Que madeira falte Nunca mais De verdade Eu acho bem chato Ok Eu posso comercializar De novo Legal Medicina Como é que tá Tá tranquilo Tá tranquilo Isso Eu tenho ervas Ah Tem as ervas E tem medicine São coisas diferentes Tá bom Ok Eu não tinha notado isso Tá Eu não tinha notado isso Tem ervas medicinais E tem medicine Tá Medicine Aparentemente É bem melhor Do que Ervas medicinais Tá Ok Vamos ver o que nós vamos vender Aqui Eu tenho mushrooms Fish Tem muita carne Agora eu não tenho muita coisa Pra vender não Galera Que raro Que raro Mas eu vou vender Um pouco de laranja Aqui também Vou vender laranja Mas não Porque laranja Basicamente Eu não produzo Vou vender isso aqui E vou vender algum couro Aqui Tá bom Ok Tchau E isso faz Nossa economia Fluir Vamos comparar Nossa cidade Com as outras cidades Galera Eu tenho 64 de população Agora Esse cara tem 28 Esse cara tem 49 Que esse cara Desenvolveu bem Esse cara tem 42 Ok Então por enquanto Aparentemente Esse cara não desenvolveu nada Pela sério Por enquanto Aparentemente Estamos indo bem Eu quero ver como Que funciona a diplomacia Aqui Então Vamos declarar amizade Ok Overhaul 30 E Sei lá Married daughter Não sei Tá Vamos ver se A gente vai conseguir Fazer alguma coisa Aqui Aparentemente A diplomacia Sumiu Eu quero dar dinheiro Pra esse cara Acho que não Acho que não Trade offer Tá ok Então perfeito É isso Mais uma caixinha Do sword card O que isso aqui faz Alguma indústria Da minha escolha Acho que por enquanto Eu não quero Nenhum indústria não Trade import Eu acho que tá tranquilo Não quero mais também Blacksmith Eventualmente Eu vou precisar Perfeito E eu vou construir Mais um brickwork Aqui seria ruim Aqui na frente Eu tirei Um espaço Acho que eu vou construir Aqui mesmo Esse por aqui também Mas eu acho que eu vou construir Aqui Alinhado com esse cara Perfeito Não vai ser minha prioridade Mas por enquanto Tá tranquilo Esses caras gastam Muita madeira 10 madeira Pra 105 de influência Aquilo ali explica Alguma coisa Tem os negócios De comércio Tudo habilitado De novo Aquilo ali tá longe Não tem problema Tem muito carvão Nessa região Galera As coisas estão acontecendo As coisas estão acontecendo Eu deveria olhar Faz tempo que eu não olho isso Vocês estão precisando de casa Faz muito tempo Que eu não construo casas aqui Muito tempo mesmo Uau galera Agora que eu me vi Que eu estrapolei Muito nosso tempo Vou encerrar esse episódio Espero que vocês tenham gostado De verdade É muito legal É muito gostoso Jogar esse jogo De verdade E como eu disse O jogo ainda não tem Tudo que eles prometem Principalmente na parte diplomática De guerras E tudo mais Mas como vocês podem ver Eu pelo menos Me diverti demais Jogando jogos Estilo Banished Estilo Forest Village Estilo Kingdoms Reborn Eu sinceramente Sinceramente Acho que Kingdoms Reborn Vai fazer muito sucesso Meu nome é Waka É mais que um prazer Vocês comigo Aguardo vocês No próximo episódio Até mais Tchau 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 Tchau